Música Editais divulgados pelo Inep oficializam a data e etiqueta dos participantes na próxima edição do Enem. Os candidatos escolheram entre duas formas de aplicação, digital ou impressa. A avaliação presencial acontece nos dias 17 e 24 de janeiro, já digital nos dias 31 e 7 de fevereiro. Quem escolheu pelo Enem presencial deverá usar máscara da entrada até o fim do local de prova. Aqueles que não obedecerem a determinação do Inep, usando máscara que cubra o nariz e a boca, poderá ser eliminado do Enem. Música